Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5! E finalmente, estamos na melhor parte do palo, se eu nem acredito nisso! Droga! Que diabos é esse lugar? Tem tanto ouro, está machucando os meus olhos. A distorção está muito mal aqui. Mal consigo aguentar, o mapa nem funciona. Então, devemos confiar nos nossos próprios olhos para continuar. É, nós devemos. Algumas traduções são bem literais e outras são bem... Como eu posso dizer? São bem abstradas. Na verdade, eu tento traduzir de um jeito que dê para entender o que eles vão dizer, mas não usando as mesmas palavras. Uh, esse colar é bom. Vou ajudar dois de mágica. Eu evito mesmo equipá-lo. Desce daí! Desce daí, mona! Droga, a gente tem que esperar. Ah, ainda bem que isso não acontece. Ainda bem que ele não vem. Ah, é diferente de Persona 3, como... Se tiver um idiota ali e uma Shadow V... Mesmo que nós sejamos um idiota, a Shadow vai vir atrás de nós. Enfim. Ahn. Essa batalha vai ser muito difícil. Só precisamos dar Bufu em todos eles. Na verdade, temos que esperar que ele não desvie, porque essa Shadow tem muita agilidade. Ahn. Hold'em. Goemon! Ahn! É, foi fácil. Enfim. Ahn. 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 Ei, olha isso! O que é isso? O que é isso? Está em algum lugar. Ei! Ei! Ela não é falsa, digo, estamos na palestra do Manorami. Tem uma diferença óbvia se você olhar de perto. Não deve ser difícil diferenciá-las. É, talvez seja óbvia para você. O que você acha, Joker? É óbvio que ela é falsa. De fato, esta é falsa. A verdadeira Sayuri veste vibrant crimson garments. Eu não sei pronunciar para isso, né? Tradução, enfim. Certo, agora que você disse... Alguns tolos pagaria uma fortuna sem saber que esta era falsa. Mas foi bem impressionante, Joker. É, eu sei. Por favor, né? Óbvio. Eu achei que eu seria um desses tolos. É, provavelmente. Mas vamos dar uma olhada agora na verdadeira Sayuri. O que você acha dessa? É verdadeira? Sim. É óbvio. Está correto. Parece que você tem um bom olho para detalhes, Joker. Quer dizer, a roupa dela era azul na outra. É sério? Isso é incrível. Sua vibrante roupa em crimson. A beleza em seus cabelos. O sublime balanço entre ela e o plano de fundo. Isso pode ser uma ilusão. Mas sem dúvidas está projetando a imagem da verdadeira Sayuri. O quê? Ela foi embora? É, ela foi. Mas não se preocupe com isso. Let's go. Faz parte do show. Oh, aqui não é um lugar novo. Saber qual era a imagem falsa nos abriu caminho para a realidade. Hum. Esse lugar repleto de ouro e cópias é um belo exemplo do que passa na cabeça do Matarami. E, assim como na realidade, ele bosca aqueles que não conseguem diferenciar a verdadeira. Você deve estar certo. Não há dúvidas de por que aqui a distorção é mais forte. Ei. Ei, então... O que isso significa? Eu acho que significa que devemos encontrar a verdadeira Sayuri para passar pela distorção e encontrarmos o caminho. Então, só temos que dar uma olhada em todas. Por que faríamos isso? Apenas vamos atrás da verdadeira logo se já conseguimos diferenciá-la. É. Finalmente a Anne deu uma bola dentro. E... Bom. Eu acho que todo mundo consegue dizer que essa daqui é a verdadeira. Hum. Ei. Ei. O que você acha? Essa é a verdadeira? Sim, essa é a verdadeira. Não. Sim. Essa é a verdadeira Sayuri. Pode ser uma ilusão, mas... É, como eu já disse. É a mesma coisa que ele disse na última vez. Enfim. Eu quero que vocês digam o que vocês acham de por que cada uma é a verdadeira. Eu só disse a primeira porque, bem, era azul e a verdadeira era vermelha a roupa. Mas, enfim. Me digam o que vocês acham. Oh, shit. O que vocês digam é... Eu quero saber se vocês conseguem desvendar os segredos de cada uma dessas. Então, me digam nos comentários por que vocês acham que as outras eram falsas. Ou por que essa era a verdadeira e as outras não. Enfim. Ahn... É esse o quadro? Ei. O que você acha? É essa... Não. Essa é falsa. O que? Ah, droga. Era uma armadilha. O que? Uma armadilha? Como assim? Qual era o problema daquele quadro? Eu achei que eu ia acertar e não ia passar vergonha frente de vocês, mas... Acho que nem eu consigo diferenciar as vezes. Eu posso ser um Gustold que pode comprar o quadro por uma fortuna. Ahn... Tá legal. Isso é preocupante. Agora é com você, Mona. Deu uma, Garu. Eu não deveria ter feito isso pra falar a verdade. Ele é resistente. Mas tudo bem. Lembra de desroldar. Eu só gastei um pouquinho de Mona mais. Isso vai acabar com você. Isso vai acabar com você. Ahn... Nós não temos a escolha. Hum... Então ele quer negociar conosco. Vamos pegar ele. Como já não temos ele ainda. E ele vai ser um personagem muito útil para uma fusão que vamos fazer em breve. Eu tenho que fazer fusões e... Ahn... Eu sinto muito dizer isso pra vocês, mas... O Arsene não vai ser mais útil para nós. Eu não irei continuar upando ele. É uma pena. Eu sei. Vocês podem gostar dele, mas... Pessoal, eu tenho que seguir em frente. Ele não vai ser um personagem útil. Ele só vai nos atrasar. Ele só vai ser útil para fazermos fusões. Mas enfim... Aqui está a verdadeira Sayuri. Então me digam... Por que aquela outra não era verdadeira? Tem um pequeno detalhe, na verdade, de diferença entre uma e a outra. Então... Eu quero saber o que vocês acham. Por que essa daqui é verdadeira e a outra não. Quero ver quantas pessoas vão acertar isso. Enfim... Droga! Ela voou de novo. Ela se foi. Mas não é um problema. Não vai dar para descer por aqui, não é? Ahn... Seria interessante essa situação de nos jogar. Uou! Ah, droga! Que diabos está acontecendo aqui? Nós já vimos todas as imagens falsas. Algo deve ter mudado em algum lugar. É. Pode apostar que mudou. Fui lá em cima. Ahn... Aliás, temos que descer aqui e depois irmos lá em cima. Mas... Eu podia jurar. Podia apostar tudo... Que tinha algum easter egg por aqui. Referente a Persona 3. Eu... Eu não lembro se eu sonhei com isso ou eu li em algum lugar. Mas eu podia ter certeza. Porque... Essa daqui é uma área inspirada na área de The Answer. Mas enfim... Eu acho que não tem nada. Ahn... Aqui é um lugar novo. Apenas cuidado, ok? A distorção está ficando muito mais forte enquanto vamos avançando. É. E... Não é só a distorção que está aumentando. Parece que o ego desse cara também. Olha esses rostos! Ahn... Meu Deus! Está em toda parte. Legal. Eu imagino que essa seja a última área. O Palace de Madarami. Hã? Isso é. Assim como eu me imaginava. Madarami! Então... O tesouro está atrás dele. É difícil dizer daqui. Vamos chegar um pouco mais perto. É. E aqui estamos. Na última sala do Palace de Madarami. Bem em frente ao tesouro. E... Pra onde você está indo, Joker? O tesouro... Ah! Ok, o tesouro... É. Não vai dar pra ir muito pra lá, então... Temos que... Feira cutscene. Temos que aparecer, né? A gente não vê um pouco roxado! Mas... Quando nós enviamos o cartáculo e nos fazemos aware de que vai serście, ela vai materializar como... E aí... Eu me engano, que forma é preciso. Quem sabe. Eu acho que é algo como uma self-portruta... A raça do que distorceu a realidade de Madarame tão grande. Talvez tenha uma sala segura aqui. Eu vi um famoso em Shibuya ontem, aquele deputado de quando eu era pequeno, Toronasuki alguma coisa. Ou Toronasuki Yoshida, ou como as pessoas chamavam, No Good Torah. Ultimamente ele tem aparecido nas estações de metrô para fazer discursos, mas ninguém ligava para ele. Ele costumava ser bem popular, mas acabou se envolvendo em escândalo atrás de escândalo. Hum, é, eu o vi na estação pedindo comida. Foi estranho ver um político comendo no mesmo lugar que a gente. Bem, provavelmente é apenas um dos seus truques, certo? Se enturmando com a classe média. Às vezes eu vejo as pessoas copiando exatamente as mesmas coisas em suas redações. Vocês acham que vão se livrar apenas copiando codeiros em websites? Eu irei saber, entenderam? Roubar a ideia de alguém é plágio. É tão ruim quanto roubar qualquer outra coisa. É muito frustrante ter que lidar com o copyright nos dias de hoje. Ah, você sabia disso? Ah, eu sabia sim, Atlus! Então, você sabe como o Sir Arthur Conan Doyle tem o seu famoso personagem Sherlock Holmes? Uma vez, outro ator usou Holmes em sua própria história, sem permissão, e Doyle reclamou. Agora, Turner? Manda ver, Kawakami! Qual é o nome do outro romance que Sherlock Holmes apareceu? Apareceu. Bem, eu vou mandar uma dica pra vocês. Não fazemos a menor ideia do que é Shushigura e Multicristo. Nós sabemos que não é o que é ser do LOL. Então, Arsene Lupin Gentleman Burgalá. É a nossa resposta final. Ah, então você gosta de romances misteriosas? Você está certa. É uma história sobre um cavaleiro, um corsário e um famoso detetive. Tá, corsário não é a tradução certa, mas enfim. Mas depois, Maurício LeBlanc, o autor da Lupin Series, mudou o nome de Sherlock em seus livros. Ele mudou para Sherlock Holmes. Ele vai para desmover o S do início para o final do seu nome. Hey, você sabia disso? Eu não fazia ideia. Talvez ele seja mais esperto do que pensamos. Oh, droga! O professor vai nos ver. A resposta do Arsene é uma coisa que eu percebi já com esse jogo aqui. Algumas respostas vão ter a ver com coisas que não... Lupin e Holmes deveriam aparecer mais vezes em outros trabalhos. Mas essas foram homenagens e não plagias. Agora, Arsene Lupin é o sinônimo para uma ideia de Phantom Chief. Ele foi reconhecido em todo o mundo. Uau, parece que alguns Fatal Chiefs nunca vão sair da moda. É. Enfim. Algumas respostas têm a ver com o que nós mesmos já temos de conhecimento. Nesse caso do Metaverse. E pelo Arsene ser um Persona, um nosso Persona, ele foi a resposta. Temos 10 dias restantes. Não deveríamos falar com os outros sobre o que o Mishima nos contou. Morgana se refere a irmos no Mementos para derrotarmos aquele chafão dos Bullies. Faremos isso, mas não agora. Eu tenho uma coisa muito importante para fazer. Algo como uma mulher muito inteligente. Muito injustiçada também. É claro que estamos falando de Taitakemi. E a merda, eu dei-me esse clique! As alergias são tão anteriores. Como está sua alergia? Eu tenho um bom remédio para ela. Apenas uma dose deve dar conta do recado. E teoria. Então, para o que você vê aqui hoje... Eu vim para uma consulta médica! Nesse caso, meu pequeno cobaia, tem algo que eu quero testar em você hoje. Você pode testar o que quiser comigo, Taitakemi! Por favor, irem para a sala de exames. Ok, isso é tudo por hoje. Se se sentir bem, pode ir para casa agora. Alô, escritório médico da Taitakemi. O quê? De novo? Isso... Bem... Eu já resolvi isso, então... Mas que droga... Você se lembra da garota que veio aqui no outro dia? O chefe da equipe da minha amada? O pai dela irá trazê-la aqui novamente. Mesmo depois de eu ter dito para ela ir a outro hospital. Mesmo depois de eu ter dito sobre o acidente médico que eu cometi. Eu desconfio em você, Taitakemi. Eu sou só uma impostora. O acidente médico que eu causei foi bem documentado. Todos na minha área sabem sobre ele. Eu liderei o desenvolvimento de uma droga para uma doença incurável chamada Crawford Enders. Embora... Eu não fui quem administrou o remédio. E essa foi a causa do acidente. Com Crawford Enders, algumas células atacavam o resto das células do seu corpo. Quando essas células chegavam aos músculos, o paciente lentamente morria. Não houve muito progresso nisso. Parte porque não havia muitos casos dessa doença. Eu trabalhei em uma clínica farmacêutica que alcançou o estágio final de produção. Mas... Um dia... Eu fui removido da minha posição. O chefe da equipe de Oi Amada, meu superior naquela época, tomou conta de todo o resto do desenvolvimento. Eu não sei o que ele queria ser a glória por desenvolver uma nova droga ou se tornar rico e famoso, mas... Ele foi muito descuidado e cometeu vários enganos porque ele ia se apressar ao completar essa droga para que pudesse usar na paciente chamada Miwa. Miwa... Entrou em colapso e ficou em estado crítico. O chefe ficou em pânico e botou a culpa em mim. Miwa e sua família guardam rancor de mim. Não importa o que eu diga. Nunca irá mudar o que eles sentem por mim. Ainda não é tarde para mudar as coisas. Bem... Não importa agora. O desenvolvimento do remédio foi suspendido, então não tinha mais por que eu continuar naquele hospital. Pelo menos agora, posso continuar trabalhando com uma médica comum, na de minhas próprias condições e com a minha cobaia. Esse é o novo remédio que eu estou testando em você. Essa é a versão que está em estágio final de testes. Ela procura pelas células que se tornam agressivas e as destrói assim que as detecta. É por isso que é inofensiva para pessoas que não têm a doença. Provavelmente. Bem, isso é bom. Você tem muita fé em mim, sabia? Obrigada, minha pequena cobaia. É melhor você não me desapontar a essa altura do campeonato. Estou chegando perto da linha final, mas eu preciso que você me ajude a chegar lá. Em troca, irei te oferecer remédio por um preço especial. Eu conto com você, minha cobaia. Agora, o que eu devo fazer sobre aquela garota e seu pai? Tentar assustá-los não deu certo. Já faz um tempo que eu não tenho que lidar com esse tipo de incômodo. Isso está me estressando um pouco. Me desculpe. Era tudo que eu queria falar com você. Já pode ir para casa agora. Né? Ok, eu poderia te ajudar um pouco. Te ouvindo um pouco mais, se eu quisesse, mas... Ah, aumentamos o nosso gut. Ok. Ok. Certo. Obrigado pelo trabalho duro. Olá. Ah, é você. Falando nisso, eu vi um pôster enorme do Madarone no meu caminho para cá. Eu não pude fazer nada sem lembrar daquele museu repugnante. Nós temos que dar um jeito naquilo e destruí-lo logo de uma vez. Por que não vamos à palace hoje? Ahm... É, por que não? Vamos sim. Vamos. Entendi. De fato, nós temos que encontrar aquele tesouro de qualquer jeito. Vamos nos encontrar depois da aula. Estou contando com você. Certo. Hoje é dia 27. Falta um pouco mais de uma semana para o nosso prazo final. Contando que temos dois dias para enviar o cartão. Todo o que temos que fazer é irmos para o palace. Setar a nossa rota de fuga. Então, apenas nos prepararmos para a hora que vamos enviar o cartão para o Madarone. Vamos dar a nossa sorte, choc... Ops, foi mal, Ryud. Eu não queria te cortar nessa fala super importante, mas é... Eu prometo que não vai acontecer de novo, tá legal? Desculpa, mais uma vez. Agora sim, eu prometo que não vai acontecer de novo. E, bom... Agora que podemos explorar aqui... Acredito eu que essa seja uma porta para a sala de controle, então... É, é uma sala de controle, pessoal. Eu não vou derrubar tanto. Será que... Não. Eu já tive a chance de encontrar o Treasure Demon, mas... Mas, infelizmente, eu derrotei ele ao invés de pegar ele para mim. A experiência é boa, mas... Eu também preciso de um Treasure Demon. No nosso arsenal de personas, para podermos fazer funções legais. Hey, não precisamos de senha para esse. O que faremos? Podemos desligar os lasers, desligar a energia principal ou abrir as escotilhas. Vamos desligar a energia principal. Isso deve dar um jeito em tudo. Não. Qual é o significado disso? Eu não tenho certeza. Nós perdemos a energia. Os geradores devem voltar a funcionar... Ok. Rip. Mas que surpresa desagradável. Será que foram... Hey! Alguém! Voltou bem rápido até. É. Os infravermelhos também continuaram ativos durante a queda de energia. Então só podemos desligar a energia por alguns segundos. Espera um segundo. Aqueles não eram os guardas que vieram para cá agora há pouco? Hum... O que deveríamos tentar? Podemos nos encrencar se não formos rápido. Hum... Vamos então tentar abrir as escotilhas... As escotilhas não! Os portões! Eu disse escotilha, foi mal. Isso são portões. Beleza! Agora temos mais lugares para explorar. O que mais devemos tentar? Vamos desligar os lasers agora. Tudo que nos resta. Hum? Hã? Não aconteceu nada? Que diabos! Então... Não faz sentido termos vindo aqui! Hum... Então eram vocês que estavam brincando com a eletricidade. Droga! Temos companhia! Eu não posso acreditar nisso. Ah! Eu te encontrei, Reckless! Eu vou voltar e focar no suporte. Ok, já começamos muito bem com o Mon Amurto. O que eu posso fazer nessa batalha? Eu tô muito preocupado, na verdade. São três desses caras, eles são muito fortes. Ou... É, foi o que eu quis dizer, que eles seriam muito fortes. Tá legal. Eu tenho eles também. Eu posso tentar usá-los apenas por segurança, por terem a mesma propriedade. O Frey, ele tem as skills nuclear, que era uma propriedade que tinha em personal. Um, mas que nos outros não tinha. E agora voltou em personal 5. Essa e o Cycle. Deixa eu melhor mantermos o Oberian. Assim eu terei um pouco mais de resistência a danos físicos. Eu vou ter que garantir minha defesa de qualquer jeito. Eu não sei o que fazer. Oh! Espera, a fraqueza deles é... Oh! Ok, eu não sabia disso. A fraqueza deles então é raio. Nossa, isso é uma mão na roda. Caramba. Por um momento eu achei que a gente não ia ter a propriedade de fraqueza deles. Nem sabia que eles tinham fraqueza, na verdade. Eu achei que a gente ia... Sabia que foi por muito pouco. Que alívio! Oh! Uh! Ufa! Ok, ele tá vivo. É só não... Meu Deus, tá todo mundo na merda. Até bem que eu tava em modo de defesa. Tá legal. Eu não sei o que eu posso fazer aqui. Eu vou... Tentar dar uma instrução pro Joker. Senão... A gente vai morrer na próxima rodada. Aguenta firme. Ah não, eu não tenho maior defesa. Aguenta firme. Caramba. Oh, droga. Ok. Lá se vai... A única pessoa que tinha a propriedade. Eu não tenho raio conosco. Energy Drop. Isso não vai dar em nada. Caramba, o que que eu faço? Isso daqui não vai dar em nada. A gente vai morrer na próxima rodada se eu não fizer nada tão útil. Acho que é o único jeito. Droga, não dá pra escapar. Tá legal. A gente vai ter que fazer isso. A minha preocupação... É em ressuscitar o Rude. E ele errar a skill de raio. Se ele errar uma das skills em um desses três caras... É o nosso fim. De acordo com você, Rude. Por favor. Não erre. Ok. Mais dois. Beleza, só mais um. Por favor, não erre isso. Senão a gente vai morrer. Ótimo, conseguimos. Nossa, isso foi por muito pouco. Finiço. Isso é tudo que ela escreveu. Beleza, só mais um nível. Então teremos um nível 19 para fazermos Matador. Que é o Persona indispensável na batalha contra Madarami. Essa foi uma surpresa. Tudo que conseguimos fazer foi abrir aqueles portões. E além disso, só conseguimos desligar as luzes por um breve período de tempo. E os lasers não irão desligar. Bem, acho que vamos ter que ver o que abrimos. É, claro. Mas antes disso, eu deveria curar todo mundo. Foi uma batalha nem um pouco fácil. Será que a gente pode vir pra cá? Creio que não. É, não pode. Tá trancado. Ei, isso é um barulho. Tá legal, vamos dar uma olhada lá no outro corredor. Mas antes, vamos salvar o jogo. E agora, só precisamos descobrir o que tem no outro lado do corredor. Esperando que seja alguma coisa útil para que possamos infiltrar e roubar aquele tesouro sem termos de desligar os lasers. Ou talvez desligarmos os lasers de alguma outra maneira que... Bom, não tem como fazer pela sala de controles. Ele tem uma Shero. E também tem um baú ali. Ah, eu não queria ter que lutar com mais Shero. Mas ok, vamos lá. E tudo isso por um baú com tranca. Eu não tenho lockpick ainda. Eu odeio fazer ele. Ali tá o Madarami. Estamos tão próximos dele. Assim como foi com o Kamushida. Nós podemos ver. Tem um inimigo ali na frente. Bem ali naquela varanda. Provavelmente nós vamos esbarrar com ele. Não é esse. Mas esse tá bem próximo. Enfim. Vamos dar um jeito nesse também. É assim como um episódio com muita interação com vocês. Eu vou pedir mais uma coisa. Por favor, digam o que vocês acham desse avanço que eu faço no Palace cortando as batalhas. Algumas são bem insignificantes, então eu não vejo por que mostrá-las. Hã? Será que é outra sala de segurança? Não. Isso é mais para onde as máquinas do corredor são controladas. Dado o número de obras que estão sendo exibidas, faz sentido ter uma sala dedicada para controlá-las. As habilidades de observação de um artista são incríveis. Na verdade, o Yusuke é incrível. Ele consegue ficar calmo até nas situações de mais perigo, etc. Bom, seria engraçado se encontrasse algum Treasure Demon por aqui. Hã? Você acha que é isso que o móvel fez dos trabalhos de arte? Parece que a dedução do Forte estava certa. É. Estava. Hã? Mas é só isso? Não dá para puxar armos nem nada? Hã? É ok. Parece que a nossa única passagem é por essa escada. Uou. A gente está em cima de tudo. Dá para ver o tesouro daqui. Nossa, que incrível. Ei, look! Ei, não estamos em cima do tesouro. Oh, olha! Não tem leisões aqui em cima. Isso é um grande problema em sua segurança. Mas o que faremos? Vamos pular lá para pegar? Nós não conseguiríamos sair de lá se fizéssemos isso. Olhe para cima. Oh. Um guindaste com um gancho? Os controles devem estar por aqui, por perto. Vamos encontrá-los. Tá legal. Eu acho que vocês já sabem onde está esse controle para esse gancho. Sinto muito, mas eu já dei spoiler. Parece que é isso, Joker. Tente usá-lo. Meu Deus. E essa música só torna tudo mais épico. Para, para. Se continuar, eles vão perceber. Volte logo com isso. Rápido. Caramba, essa música. Isso parece ser útil. Você planeja descer lá com esse gancho? Eles não irão te perceber assim que você chegar mais perto? Não. Não necessariamente. Tem algo que podemos fazer para que isso não aconteça. Isso quer dizer usarmos a escuridão? Exatamente. Esse é o nosso Joker. Ah, é mesmo. Nós podemos desligar as luzes na sala de controle. Embora seja por apenas alguns segundos. Não teremos tempo suficiente para voltarmos aqui. É por isso que iremos nos separar. Para fazer com que esse roubo dê certo. Uma pessoa irá desligar as luzes aqui. A outra pessoa irá abaixar o gancho. Então, eu e ele pegar o tesouro. Você tem certeza que isso vai funcionar? Parece que eles vão perceber em algum momento. Algumas vezes, correr o risco e dar um pagamento maior. A não ser que alguém tenha uma melhor ideia. Esse plano está bom para mim, Mona. Bendito, Joker. Você entende o que é ser um verdadeiro Phantom Chief? Certo. Está feito. Nossa rota de fuga está determinada. Você só pode estar brincando. Agora é hora de enviarmos o cartão. Ok. Meu Deus. Isso está ficando cada vez mais emocionante. Eu não acredito. Nós vamos nos separar, então. Para pôr o plano em ação. Espera. O que eu estou fazendo aqui, na verdade? Vamos voltar. Eu ainda tenho que aprender a terminar os vídeos de uma maneira mais emocionante. Enfim, eu sinto muito por isso. Vamos lá. Eu irei passar por esses computadores bem rápido. Subir as escadas. E então. Temos uma visão privilegiada do Matarami e do Tesouro. Oh. Parece que estamos bem em cima do Tesouro. Então assim que enviarmos o cartão, iremos começar o roubo. Que isso mesmo. É mal para esperar por isso. Eu também não. Eu não acredito que a gente está tão próximo de dar um fim a esse cretino. Não vai ser fácil, mas... Eu estou muito ansioso por isso. Mas enfim. Agora foi uma finalização razoável. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. Espero que estejam ansiosos por ele. Espero que estejam ansiosos por ele. Eu vejo vocês no próximo episódio. Eu vejo vocês no próximo episódio. Eu vejo vocês no próximo episódio.